Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo agora, Mano Menezes, novo técnico do Corinthians. Vamos falar sobre isso, antes daquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, aquele grupo que você fala sobre as coisas do Corinthians e claro, se você puder contribuir com o meu trabalho, virar membro do canal do VSR, fazer a sua assinatura do canal, três planos de membro neste momento à sua disposição, como está nessa imagem aqui ou como está explicado lá na aba comunidades aqui do YouTube do VSR, do canal do VSR. Se você puder, eu agradeço demais virar membro aqui do canal, você faz isso clicando no seja membro aqui embaixo ou aqui em cima. Estou gravando esse vídeo depois do Corinthians anunciar a volta de Mano Menezes para o comando técnico do Corinthians, terceira passagem do Mano Menezes pelo Timão e as outras duas acho que bem sucedidas. Uma muito boa, que foi aquele período da reconstrução, quando ele chega para a Série B em 2008 e sai no meio de 2010 para assumir a seleção brasileira. Então, um trabalho validado, um trabalho de qualidade, tanto é que ele foi alçado ao cargo de técnico da seleção brasileira e depois ele retorna em 2014 e aí faz um time de reconstrução. Reconstrução talvez seja uma palavra muito extensa, mas um time de entre safra, né? Era um time que era o que sobrou ainda do time campeão do mundo em 2012, campeão da Libertadores, campeão do mundo em 2012, para um time que depois, não na mão do Tite, do Mano, mas na mão do Tite, viria ganhar o Campeonato Brasileiro de 2015 da forma que foi. Então, são dois trabalhos bons. O primeiro, acho que muito bom, campeão da Série B fazendo uma reformulação, não pelo título da Série B, porque para um clube como o Corinthians o título da Série B não é nada de destaque, mas pela forma como o time se reformulou, ganhou a Série B, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista de 2009 e depois criou uma base ali que acho que deu frutos depois no título da Libertadores e no título do Mundial de Clubs. E depois em 2014, acho que aí ele até sai, acho que o trabalho até poderia durar mais em 2014, mas ele sai porque ele não tinha um bom entendimento com o Roberto Andrade que havia vencido a eleição para ser presidente do Corinthians. E agora ele volta. Eu não vou nem investir muito tempo do vídeo para falar sobre o Vanderlei Luxemburgo, porque a gente falou aqui ao longo desse tempo, então não vou perder muito tempo falando do Luxemburgo. Eu quero falar, olhar para frente. E para o curto prazo, a decisão de trazer o Mano Menezes é excelente. Excelente. Para mim é... Ele vai dar ao Corinthians o que o Corinthians precisa, que é um impacto rápido e rápido no nível de já melhorar o time, pelo menos organizar o time para enfrentar o São Paulo no fim de semana, no Morumbi pelo brasileiro e principalmente para no mínimo empatar com o Fortaleza no Castelão e forçar uma decisão com os pênaltis, mas o objetivo do Corinthians tem que ser ganhar do Fortaleza no Castelão para avançar na Copa Sul-Americana. O Mano Menezes tem a condição de gerar esse impacto rápido e dar principalmente uma organização ao Corinthians, uma intenção do que ser feito dentro do jogo contra o Fortaleza, principalmente, que é a principal meta para o Corinthians terminar o ano sendo campeão. Acho que o Mano tem essa condição de fazer. Por exemplo, eu não consegui entender qual era a proposta do Corinthians, do Luxemburgo, no jogo de ida contra o Fortaleza na Melquímica Arena. Eu não consegui entender a proposta. Se o Corinthians queria marcar atrás e sair rápido, se o Corinthians queria não sofrer tanto tendo a poça de bola, se o Corinthians queria subir, pressionar o Fortaleza e forçar o erro, eu não consegui entender. O Corinthians fez... Não fez nada disso ao mesmo tempo e a gente não conseguia entender. Acho que o Mano tem essa capacidade. Se você pegar o último trabalho dele no Inter, ele rapidamente... Ele chega no Inter que estava completamente perdido na mão do cacique Medina e rapidamente ele deixa o Inter muito sólido defensivamente, competitivo, a ponto de se recuperar na Copa Sul-Americana do ano passado, que o Inter estava precisando se recuperar para avançar de fase, e depois construiu uma base que gerou o vice-campeonato brasileiro do Internacional. O Palmeiras estava lá na frente, então não vou dizer que... Não dá para dizer que o Inter do Mano brigou para ser campeão brasileiro, mas ficou ali na segunda posição com muitos méritos. E isso o Mano fez rapidamente. Acho que ele pode de novo fazer isso muito rapidamente. E ao ter uma solidez defensiva, especialmente pelos lados, o Fortaleza incomodou o Corinthians de uma maneira gigante pelos lados, muito pelo lado direito e especialmente pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians. O Fábio Santos tem sido uma presa fácil pelo lado esquerdo. Os quatro gols do Grêmio no 4x4 saíram no lado do Fábio Santos. Os estudiantes, naquele jogo lá do sofrimento, ele levou muito perigo pelo lado esquerdo. Então isso, acho que o Mano tem a condição de rapidamente, e quando eu digo rápido, é rápido mesmo, é para o jogo de terça-feira o Corinthians já ter. Outro padrão defensivo já ter, outro padrão de organização. E do meio para frente, o Mano vai formar um time com qualidade. Porque do meio para frente, o Corinthians tem muita qualidade. Matias Rojas, se jogar, muito qualificado. Renato Augusto, não precisa falar. O Júlio Alberto, que não viveu uma boa fase em 2023, nem com o Lázaro, nem com o Mano, nem com o Luxemburgo, ele é muito, ele é qualificado, gente. Ele é um atacante qualificado, ele é um atacante especialmente para atacar espaço. Então acho que, a partir de uma solidez defensiva, se o Corinthians entrar contra o Fortaleza e não sofrer como sofreu no jogo da Neoquímica Arena, já dá uma base para, do meio para frente, o Corinthians achar uma escapada, construir uma associação, acelerar o jogo a partir de uma retomada de bola para, eventualmente, machucar o Fortaleza. Então, do ponto de vista do Fortaleza, a troca do Luxemburgo pelo Mano é muito ruim, é muito preocupante, porque nesse momento o Voivoda deve estar pensando assim, vai vir para cá um time bem organizado, que são os times do Mano Menezes. Ele deve escalar o esquema padrão dele, um 4-2-3-1. Nesse 4-2-3-1, normalmente, um lateral fica para ajudar na saída de bola, um lateral vira uma espécie de um terceiro zagueiro para ajudar na saída de três, o outro lateral se manda. Então, dentro dessa configuração, o Fábio Santos ficando um pouco e liberando o Fagner para contribuir na fase ofensiva. O Fagner é um cara que sempre ajudou demais na construção do jogo do Corinthians. Então, deveria ser essa a configuração. E muita gente está batendo nessa tecla que o time de 2014 do Mano, o time de 2014 do Mano, ele tinha, estão pegando aí, o Marcelo Braga, lá do GE, pegou uma escalação do time de 2014 do Mano, que a defesa do Corinthians foi Cássio, Fagner, Gil, Anderson Martins, aquele zagueiro que passou no Vitória, no Vasco e jogou no Corinthians, e o Fábio Santos. Desses cinco, só o Anderson Martins não está aí, né? O Cássio, o Fagner, o Gil e o Fábio Santos continuam aí nesse time. Então, imagino que seja essa a zaga, com o Veríssimo, né? No lugar, ao lado do Gil. Do meio para frente, jogando com dois volantes. Um volante para ficar mais e um volante mais para romper as linhas, para se lançar. Então, pode ser, por exemplo, um Moscardo e Maicon. Geralmente, nas pontas, um ponta é um meio campista adaptado ao lado do campo. Geralmente, os times do Mano jogam assim. Um meio campista adaptado, jogando como um ponta. E o outro ponta, do outro lado, um segundo atacante que vira ponta. Então, por exemplo, no Inter, estava jogando assim no ano passado, uma linha ali com Edenilson sendo o ponta, entre aspas, pela direita, Alan Patrick por dentro e Wanderson, um atacante, como ponta pela esquerda. E na frente, um atacante que geralmente era o Pedro Henrique, né? Geralmente era o Pedro Henrique. Então, assim, trazendo para o Corinthians, deve jogar ali Moscardo e Maicon, por exemplo. Aberto na direita, talvez um Fausto Vera, um meio campista adaptado na direita. Renato Augusto e Wesley, aberto na esquerda. Imagino, né? Um segundo atacante, Wesley, aberto na esquerda. E na frente, o Yuri Alberto. Não sei se o Matias Rosa vai ter condição de jogo. Eu acho que não é muito a característica do Mano começar com dois pontas mesmo. Ou um meia ofensivo de um lado e um atacante do outro. Então, assim, eu acho que pelas características, até pela solidez que o Mano deve buscar, até pelo Mano saber que o Fortaleza vai agredir o Corinthians, eu acho que ele deve começar com um meio campista aberto de um lado e um atacante aberto do outro. Então, essa é a forma como eu imagino, como eu vejo o time do Mano atacando. O que vai ser... E aí eu estou aqui trabalhando esse vídeo muito no impacto imediato dos jogos contra o Fortaleza e a sequência do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians está ali, muito próximo ou na alça de mira ali da zona de rebaixamento. O que vai ser para o ano seguinte, aí a gente precisa entender melhor. Porque o Mano, no Internacional, nesse ano, ele sofreu com isso. Ele criou uma base defensiva sólida, ele criou um time muito competitivo. Quando o time precisou ser mais propositivo, ser mais agressivo na frente, e aí a gente vê isso nos jogos do Campeonato Gaúcho dessa temporada, vê isso em alguns jogos da Libertadores, em outros, por exemplo, no jogo contra o Independente Medellín, o time foi muito propositivo, muito agressivo, ganhou muito bem desde o início. Mas, na média, no ano de 2023, quando o Inter precisou ser um pouco mais agressivo, faltou o Mano. Para o ano que vem, eu não sei o que o Mano, o que o Corinthians vai fazer, eu não sei nem se o Mano continua. Até por isso eu achei muito esquisito o Corinthians contratar o Mano até 2025. O Corinthians está em eleição daqui a dois meses. Então, assim, se você traz o Mano para apagar o incêndio, não sei se o Mano ia querer um contrato só até o fim do ano, enfim, não sei. Mas a gente não sabe se a situação, se a chapa da qual faz parte do Ilho vai ganhar a eleição. Então, se você já é contrato Mano até 2025, talvez você esteja avançando aí em uma coisa que possa atrapalhar a sequência do clube. Porque a gente não sabe o que vai ser da eleição. Então, eu estou me focando muito aqui no curtíssimo prazo, no impacto imediato. E acho que no impacto imediato o Mano tem muita condição de apresentar um Corinthians muito mais competitivo, seja para o jogo contra o Fortaleza na terça-feira pela Sul-Americana, seja para a sequência do Campeonato Brasileiro. Não sei se ele já vai botar o time titular contra o São Paulo na rodada do Brasileiro, porque tem jogo na terça, então não sei se ele vai dar uma administrada, mas acho que na terça a gente vai ver um Corinthians muito mais competitivo, muito mais organizado e ao estar mais organizado, muito mais competitivo. E do meio para frente, num Renato Augusto, num Rojas se jogar, numa rabiscada do Wesley, numa capacidade de atacar o espaço do Gilberto, ser um time muito perigoso para quando atacar ou quando tiver a chance de espetar o Fortaleza. É isso. Acho que a diretoria do Corinthians agiu bem mais rápido para contratar o treinador do que no episódio com o Dorival, mas acho que ela demorou muito para entender que o trabalho do Luxemburgo não tinha muito mais futuro. E agora vamos ver o que vai acontecer. Você, Corintiano, como é que você está vendo a chegada do Mano Menezes? Mais uma. Diz aqui embaixo nos comentários, resta o seu like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha os seus grupos do WhatsApp e do Telegram. E claro, se você puder ou quiser ajudar aqui o canal virando membro, fazendo um dos três planos de assinatura aqui do canal do VSR, clicando aqui embaixo no Seja Membro, aqui em cima. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.